Olá Tânia, muito boa tarde e hoje tenho aqui um grande convidado comigo, esta grande lenda da Eurovisão 2019. Como é que te sentes a ser esta grande lenda que és? Oh baby, até é. Saí agora dos treinos aquáticos, portanto, já, está tranquilo. Fazes natação sincronizada aqui em Israel? Sincronizada com o pôr do sol, já. Que lindo. É poético, não é? Foi muito poético. Bom, os últimos dois dias foram assim mais para descansar, mas também para refazer algum do jogo que tem que se levar para o palco da Eurovisão, certo? Não, e é, sabes que eu não sou uma pessoa muito de ginásio e cenas assim, então aproveito mesmo a parte mais aquática para desenvolver o corpo e a respiração, que também é preciso uma stamina para aguentar aquela cena toda, já. É preciso stamina, sabes que, se calhar as pessoas lá em casa não sabem o que é que é stamina, não é? Stamina é, como chama-se em português? Quilo. É, no fundo é preciso pedalada. É pedalada, é isso, sim. É preciso pedalada para aguentar a Eurovisão. Estivemos também num coquetel que juntou um pouco de todas as delegações que já por aqui andam, aqui já com algum tempo de antecedência. Com quem é que tu interagiste assim mais? Pá, acho que foi com a bacana do Chipre, a Tanta, com as bacanas da Polónia, que se chamam Túlia, e com o Bilal, aqui de França, no hotel. Tipas bacanas, tipos bacanos... Ah tá, elas eram bacanas, que acho que eu digo o quê? Eram bacanas, tipos bacanas e tipos bacanas. Mas é porque elas eram fichas. Uhum, 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 uhum. Bom, já estamos de partida para o segundo ensaio. Há alguma coisa que tu queiras fazer diferente? Oh, tudo o que eu conseguir fazer melhor, tranquilo. Mas porque achas que não levaste o teu melhor jogo para o palco no primeiro ensaio? Não, pá, era o primeiro ensaio, tipo, do género. Estávamos ainda só a ver staging e cenas, tipo, de luz e não sei o quê. Não era para estar a dar tudo logo, mas tranquilo, o pessoal, chede-se. Bom, Tânia, como podem ver, o Tiago e o João não deram tudo, tudo, tudo no primeiro ensaio. Portanto, resta-nos agora o segundo. Mas se fosse para a Tânia eu dava tudo. Porque eu dava tudo para te ter aqui, ao pé de mim outra vez. Que bonito. Já vale a pena vir assim para Israel com um cantor desta categoria. Um grande beijinho, Tânia. Nós vamos ficar por aqui a trabalhar. Não penses que isto é só passeios e descanso, porque há muito trabalhinho para fazer aqui na Eurovisão. Um grande beijinho. Beijinhos.